Capacetinha, por exemplo, o que eu faria? Até se fosse a porra de um jungle físico, acho que cabe na build hein, eu acho que cabe na build capacetinha roubada Se atende de poder, não é pouco poder, vai Seria perfeito se tivessem 4 físicos lá, se o jungle fosse um físico também Tomara que esse jungle seja na crescente de botelha Tem a passiva? A partida pode também né? Verdade Mas depende de mina pra passiva então Não tropegue o ar, mas foda-se, ninguém vai dar em vez dessa porra Um Arthur sup, fodeu viado Ah, esse game aqui é uma bosta Foda-se Por que eu dei um batalha, se deriva é mais que eu fomeu Foda-se 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 Ah, tem um problema no meu agulho aqui Tem uma cara aqui 15 minutos foda na rede game, velho, meu Deus do céu, deixa eu dar insta aqui na foda wave O tanque, porra E é um tanque, tipo, de necessário, porque não dá nada pra te fazer essa merda É, bem merda Deu certo, só que eu não gosto de fazer live no fundo todo Eu tô de boa aqui, a live dos outros Beleza Eu morri Eu tô com certeza Eu tô com certeza Estou quase um erro Não está indo bem, se está dando boa Não, a anterior foi derrota, porque tinha um cara no time que tava trolando pra caralho. Não trolou essa volta, mas burro meu macho. Até a desesperada, só pela linha dos caras. Mas só que é em 2 seguidas, ou 3 seguidas, não sei. Indico, cara. E 3 na seguida. Não, não é? Não, não é? Eu não sei o que a Arsaka lá morrer. Cuidado em meio, cara. Desculpa, amigo. Pogga. Estou bem perto. Eu lhe darei isso. Troca a cueca? Como troca a cueca se o cara me matou? Usa o Shell. Me salvar o meu shieldzinho de 50 de HP contra o Nunca Bracan de pau duro. Não vou, não vou. Filho da puta, achei que o cara tinha desistido de mim, o cara psicopata do caralho, maluco. Maluco arrumou. Mano, vou lutar tanto aqui no Magic Game. Tocou o porra também. Foi um KS que eu dei. Venha Argus. O KS deve ter sido bom. Venha meu companheiro. Foda-se, tá ligado? Não, não, não. Não, não. Acabou. 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 Ah a vida desse filho da puta Ah era bom pra ir contra a Isa que eu consigo interromper a asada dela com a minha doida Não sei se eu consigo ficar na linha, nossa muito caro Acho que vai rolar ficar na linha até fechar esse final Deu merda time, sai da minha frente Filho da puta Sabia que ia dar uma merda porque ia dar uma merda por mais tempo Será que o pin do cara é muito grande? Nossa sim, no mínimo Eu não tomo a Hollywood Tá ótimo Ah o suporte bateu em mim quanto? Ele tem indenizando? É uma bota só, uau Tirou quantos de mim? Uau Toma esse pouco se eu tivesse errado e estava morto Não vá dormir meu filho Hora de sonhar Pois quando você crescer O rei vai se tornar Era difícil jogar? Uau Tem muita gameplay aqui E aí Ator Tô E aí Era é muito Vocês viram a mecânica filho? Eu cliquei quatro em cima dela e ela morreu É muita mechanics O Argus nessa esquina ele é um gato né, então o pintinho dele é excelente. Pinto de gato tipo assim né, eu já vi que as bolinhas dele é assim e o pintinho é bem pequenininho também. E meio que dói pra ele transar né, alguma coisa assim, um gato só pra transar. Tira um papo filho da puta. O cara não tem ult, o cara tem ult ainda! Se eu tivesse água... Não tem de nada agora não. Tá correndo! Tá lendo demais? Furry? Não que Furry porra, vai fora. Furry nem a gente. É, porque eu já vi gato né porra, já vi de veterinária, eu gosto de coisas com veterinária. Eu via muito Animal Planet quando eu era criança, tipo muito mesmo. Tem espinho no pintinho do gato, é tipo isso. Eu vi Vira um pato só para o cara. Meu Deus, fudeu pra caralho, filho. Cabracan ulti com a ulti do Cui junto com o meu filho do Céu. Não sei o que está acontecendo com o meu alvo. Não sei porque a porra do Capri eu estou nele mesmo, tipo, se eu tivesse em mim eu sobrevivi e dava dano quando eu voltasse também. Ele mata a Ace com dois tapas. Nível 8? Vai, vai, vai. Puta. 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 Take care of yourselves. Oh! É o espectro de DC. De caramba a DC. Por que não vai fazer isso? Ela amassou. Ela amassou o Kuno e ficou level 1. 10. A tua torre à esquerda foi destruída. Ai meu Deus. Chist. Porra de merda de novo Morre Boa Morreu Socorro Agora fudeu Eu to aqui Entra ai O cara vai querer fazer o bagulho mesmo Esse é corajoso Cabracan Cabracan Corre Não tem que fazer Mas não tem que fazer Claro que vai É Marcos Enquanto Que 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 Esse cara é retardado, o que que é o problema, irmão? Fudeu, fudeu, corre, tem uma crise aqui Fc é minha pingola, vou carregar essa porra aqui Tem um cara no red, não sei quem que é Acho que é o cara pra cá, né? Qual é o comando que eu preciso da reskill? E aí, I'm on wave de boss Opa, na hora que eu queria fazer, eu quero fazer só o viva E aí, cortuga E aí, lock crítico meta Lock crítico? Eu sei que mudaram a rage, né? A malice, quer dizer? E bufaram a rage É, lock crítico meta Qual a nova passiva da Blizzard, você tem 20% de penetração já pelo item E a passiva é que você, a cada 10 segundos, sua próxima skill tem 10% de penetração a mais E ela ignora o limite dos 40% Tô chegando aqui, espécie Essa ex morre com dois tapas, meu Com o meu cu dele, arco, filho da puta Na verdade, não queimi, deu viado, holy shit, eu tô com shield ainda Achei que eu, achei que eu deu um caixinho safado aqui E aí, aqui o dano no torre aqui, ó Eu não posso citar um 9? Eu tô sem vida? Socorro! 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 BUNECO DE FILHO DA PUTA BUNECO DE FILHO DA PUTA AAAAAAAA AAAAAAAA Toma no cu OUH 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 PUNO É que você não viu a última partida, as partidas foi uma merda de 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 uma merda. A UUH OUH Foi muito ruim. Eu tava de boa de raizinho lá mandando meus snaps A verdade Vai, 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 por favor Ai, vai dar rei se não pegar essa rei aqui Fala que eu bato, mas que essas zoeiras Tá, o cara não pula Tá, o Speck, sai daí, tem um bom pessoal indo pra ir Eita, cara Não queria faltar essa porrindo não Ah, ele tá trolando, né, que é prisão Era pra ter cancelado a porra do Pyro, velho O cara chegou ali atrás e era só cancelar essa porra Não, 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 não Estou ladinho no ataque básico, filho da puta Por que vem fighting, pelo amor de Deus, cara Não tem ult, mano, isso aqui vai dar uma merda Não vai, tio, tem dois vivos só Não vai, mano Ah, mano, desculpa o cara, velho O meu arco está comando com o dele, tem um arco esfumando com o zinho lá na frente. Ah, cadê? dinget Terra O cara, o arco esfumando, cara! É caro pra caralho senhor mesmo. Todos estão dando o arco do Arthur, outros da puta do roê. Todos iam implantar mais o muster também. Ele está no custo do cabracão. Tem que procurar no ar também? Tem! No ar, na torreta, no nenê capa, nos meninos no ar... Esse item é todo errado, tem muita coisa que não devia procurar. Pra mim devia procurar só em minion de wave, não minion de minion normal. Nasce agora! Nasce agora! Nasce agora! Nasce agora! Ah, Batman é tudo no teu cu, né? Cala de zero! Vou fechar meu item, vou fechar meu item aqui. O queixo do naval joel eu acho que tá melhor pra conquista, pra 3x3, mas por duelo não tá tão bom assim, porque o nego tá campando muito baixo da torre. Mas isso aí não é a questão do mapa, né? É a questão dos players. Meio de zero que funciona, se não funcionar eu vou ficar boa leds. É o que? Ele aumenta a vida e o ataque speed do minion, e o meu Argus proca. Ataca, na direita direita! Grupa! Grupa! Isso é ridículo! Outro? Sim, outro! Esse cabraca é avançado. Pode socorro. Ah, ele tem winged? Dó a dois caras, mas tem bala. O cara tem winged no cabraca não, tá? Tomezinho o Cintura! Ataca! Aham! Vai dar, vai dar! Cai nele! Aham! Vai dar, quer nele! w E aí Vai água, como o cozinho deles água . 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 Não fala ainda, Speck, da coisa que eu vou cair. Não, o cara é zero money block, pegou um kill, fez a... Puta... Não conta a partida, tá ligado? Merda, não ganha a ponta da partida. Eu dou um tiro no meu cu. É, eu vou dar ainda com a pistola. Tchau, tchau.